Olá, eu sou Mr. Guessa, é o meu nome, que eu digo para mim, e hoje eu vou jogar Brawl Force. Este jogo eu já ouvi falando no YouTube, que muitas, mas mesmo muitas pessoas gostam deste jogo, e eu espero que vocês gostem também, e por favor, mas mesmo por favor, no fim deste episódio, podem vocês porem um like e subscreverem o meu canal, por favor. É que eu só quero começar a fazer o meu canal de YouTube, e vocês percebem o que é que eu estou a tentar ir. Por isso, vamos começar com o jogo. Start. Exit, continue. Ah, o que é? Não estou a perceber isto? Ah, tem a clicar Zia. Ok, go. Então, espera. Ah, não me demores. Uh, sou o Rambo. Oh, meu Deus. Oh, que fixe. Oh, meu Deus. Renata. Ah, high five. Yeah. Quem é este? Não sei quem é este. Ah, já está chegando a ele. Eu vou prosar a negra qualquer coisa. De que eu. I'll be back. Oh, Jesus. Rambo. Eu estou a ver tão violent. E este jogo é tão violento. Mas eu gosto tanto. Oh, meu Deus. Ah, este jogo é tão fixe. Eu vou pra outro nível agora. Eu acho que sim. Sim, vão. Desculpem-me. É pra ir pra aqui, pra baixo, por acaso? Não, não é. Não é. Subir. Estão-me a pôr isto pra cima. Estão-me a enervar-me. Ok, salta pra aquele lado. E agora vai. I'll be back. Então, vai. Vai. Anda, pra cima, pra cima, pra cima. Ah, já sei como fazer isto. Sima. Oh, I'm Mr. T now. Oh, pelo amor de Deus. Já morri. Não sei o que fazer. Ah, tenho que ir por este lado. Ai, que burro que eu sou. Não faz uma feta às minhas próprias balas. Não. Ui, Jesus. Ai, que encheio. Eu posso dar tiros para o meu caminho. Pau. 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 Ai, que encheio. Já vale a pena morrer. Eu não. Ok, Mr. T. Última chance. Ok. Estou-me a boa ideia fazer isto. Yes! Yes! Cheque-no-ris. Ah, cheque-no-ris. Come on. Come on. Humble. Come on. Come on. Just down. Ii. Just way. E agora isto assim E já está É tudo para hoje Eu quero que vocês joguem Se vos queres um por favor sério E adeus